Agora tá começando mais um vídeo aí pro meu canal. E o vídeo de hoje, a gente veio aqui pra Chácara, dá uma limpada. Tá todo mundo aqui. Eita! Todo mundo trabalhando. E, gente, o vídeo de hoje é bem diferente pra vocês. Eu acho que vocês vão amar esse conteúdo. Adivinha o que que é? Hoje o Percino vai chegar na escola com um buquê de flor. Tô amando, tô amando, cê viu, né? Gostecinho, gostecinho. O que que cê acha disso, Percino? Você acha que ela vai ser... Gente, na verdade vai ser uma trollagem. Ela é muito tímida, mas ela vai sair cortando tudo lá. Será? Vai me queimar lá. Gente, vamos vendo o que vai dar. Eu vou lá comprar esse buquê já, porque já tá dando a hora de fechar. Já tá dando a hora da escola. Vou comprar o buquê. E... Eu acho que... Eu acho que ela tá com vergonha. Até eu tô com vergonha? Até eu tô com vergonha. Gente, vai ser uma trollagem. E vamos ver a reação dela. Eu acho que ela vai ficar meia... Meia sei lá, né? Mas vamos ver o que vai dar. Vou chegar lá na floricultura. Vou gravar pra vocês qual buquê que eu vou pegar. E vamos ver no que vai dar. E o que que ele fez, mãe? Não posso falar agora. Vi. Ei. Ah, eu já sei o que que é. Já sei. E, gente, a gente tá indo lá buscar esse buquê. E só vamos ver o que que vai dar. Você acha que... Mãe, vocês já estão sabendo o que que é, né? Que eu já te falei. Eu tô. Você acha que... Olha a roupa ali em cima, mãe. Pega ali. Pega pelo vidro. Eu acho que ela vai gostar. Que ela nunca recebeu rosas. Sei não, hein? Ixi, tem cueca também. Não. Tem de tudo aí. Eita, Nercinha. E é sobre... Cheira. Bora. Onde a gente acabou de chegar. Olha lá. Olha a cara do danado. E, gente. E aí, Petsinho? O que que você tá achando disso? Ei, parece que hoje não tem flor aqui não, hein? E a... E a... E a sua mãe é panda. Mãe, o que que você acha disso? Acho legal. Gostazinho, né? Gostazinho. É uma coisa... É uma coisa que ela nunca ganhou assim na vida. Moça, tem flor? Muitas. Tem? O que que você tem de buquêzinho? Não, nós não estamos na hora, tá? Hum. É, ó. Nós temos esse daqui. Olha. No caso, são... Pois os maiores é montado na hora. Esse, no caso, é um branco. De 60... Perdão. É 99. Dá essa aqui, ó. Nossa, você é... Que coisa... Ah! Nossa, mãe. Mãe, você tem mau gosto, hein? É. Nossa, mas... O que que você acha, mãe? É, porque, na verdade... É, porque, na verdade... Mas, porém, fechar as pétalas, assim, ó. É pico-pico, né? É, porque é o tipo... Mas, se ele quiser, depois, ele se vira pra poder comprar. É, aí ele vai ter que conquistar, mas ele sabe que não é bagunçado, né? Não, não é bagunçado, não. Ele sabe que não é bagunçado, né? Mas, sabe que eu sou bem? Essas aqui? 34,90. Dá pra colocar mais uma florzinha branca? Né? É, a mãe apoia ela, ainda apoia. Você acredita? Ela não gosta de dois coisas, né? Ela é pra frente, ela é diferente, né? Mas, é coisa antiga, esse negócio da flor, o pessoal não gosta mais, não. Ela é bem... Eu nem comprei pra ela, porque só que Larissa cantava, já tinha, assim, não gosta. E o que acontece com ela? Tem que dar uma abrida, assim, vai. Será? Eu faço assim, ó. É, toma. E olha aqui, ele saindo com o bouquet dele. Olha, que bonita, né? Olha, aquele aqui de frente. Gostecinho, gostecinho. Que como? Que romântico, né? Bem romântico. Nossa, mano. Bota a florzinha mais pra cá. Isso. Nossa. Bem apaixonante. E bora. Já entro. Tem nada aí, não? Acho que é do carro também não tem, não. O carro também não tem. Dá um real pra ele. Tem? Ah, tem? Tem um real. Dá pra ele. Que bom. Olha aqui, olha lá, a cara do gato. Eita. Mas tem que estar bonitinha, né? Essa flor? Tá bonito. Ah, tá suave. Ela não vai nem... Ela não vai nem ligar, né? Não vai nem ligar, hein? Ela vai arrumar. Não vai nada. Acho que é... Mano, não sei. Não, é uma trolagem que até a gente não sabe como é que vai ser essa trolagem. Ah, deve ser. Tipo, não dá pra saber como que vai ser a reação dela, né? Não é. Sabe o que que é? Ela vai dar risada. Isso é foto. Ela vai ficar sem graça e depois ela vai achar graça. Mas é o jeito dela. Ela é doidinha. Igual você. É, porque tipo assim, pra gente ela mostra ser durona. Mas ele... Mas pra ele eu não sei, porque eu não sei as conversas deles, né? Mas falado pra mim, falado pra todo mundo, que eles nem tinham WhatsApp. Na hora que eu fui ver, já tinham WhatsApp. Então, tipo assim, a gente não sabe o lance que rola. Ela ficou brava no vídeo do Vini. Por quê? E a gente foi levar as amigas dela pra ficar com rua. Aí as amigas dela começou a falar as coisas dela. Aí falou que ela foi ficar fraca do meu lado. Olha lá. Olha lá. Fica fraca. Olha lá. É o quê? Fica fraca do lado do pé de sino. As amigas dela que falou pro Vini. Vou se você fica com graça pra minha filha. E gente, a gente vai chegar em casa agora. E já já que horas é? Agora é 4h51. 6h30. A gente tá indo lá buscar ela. 6h, né? 6h. Nossa, eu gostei desse lacinho. Ela não ficou bonitinha. É, só bem bonitinha. Entendeu? E não com as rodas. Bora. Sem celular. Isso ninguém nunca fez na sua vida. Vai, vamos ensinar aqui. Eu vou lá e vejo ela. Vamos ensinar. Vamos ensinar. Vamos ensinar. Vai, você é a Jessy. E você é o presidente da escola. Vai lá, você é da escola. Cadê a Flor. Cadê a Flor. Cadê a Flor. Vai, vai. 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 Vai lá, Jessy. Peraí, vai. Vai, Jessy. Como é ele? Vai lá? Peraí. Cheguei. Chegamos. Chegou. Vai lá, Jessy. Vai lá, Jessy lá. Eu do carro. Jessy, eu tô aqui que eu te amo, caralho. Fala mais alto, cachorro. Eu te amo, caralho. Tá fraca aí. A risadinha, vira. A risadinha. A risadinha, vira. Vamos, que vamos, que vamos. Buscar a direção. E a gente resolvemos ir, gente. De Camaro. Vamos chegar lá na escola de Camaro. Roubando a cena de direção. E de boquê de flor. E vamos trancar o carro, né? Porque ela vai querer entrar pra dentro pra se esconder. E aí, Vedeci? Não fica ansioso? Eu tô com medo, né? Seu boquê já tá lá dentro do carro, né? Tá lá no carro, lá. Tô esperando. Vou dirigir, né, então? E aí, Júnior? E ele tá diferente. A gente vai ter que... Gente, eu acho que vai ter que trancar o carro inteiro, porque ela vai querer entrar. Ela vai querer entrar, mas... Não sei, hein? Vamos ver a reação dela. Acabamos de chegar na escola agora. O pessoal tá saindo. O dia são saindo. Será que vai ser diferente? Cadê o Jesse, mano? O pior é que o Petsino veio no carro com o Vini. Nossa, o Vini chapou. Nossa, ele chapou, mano. O Jesse já vai tá vindo. E, gente, a gente já chegou na escola. O Jesse já tá saindo. O pessoal tá saindo. E o Petsino veio no carro com o Vini. E o Vini ainda não chegou, mano. Que bosta. Parece que não vai dar muito certo. Mas tá todo mundo olhando, porque é tipo assim do nada. Mas vai ter que enrolar, né? Ela chega de campo. Nossa, véi. Vai dar uma enrolada nela. Olha, que o Petsino tá chegando. O pior é que o Petsino tá aqui, véi. Deixa eu ir lá onde ele tá, que eu já vi pro Petsino. Olha lá, esse é lá do outro lado. E aí, Jesse? Mano, eu acho que ela vai se esconder. Jesse tá se escondendo, eu acho. Ela foi pra lá? Tá nada. Ela abriu a gente com a mar aqui. Olha lá, olha lá. Olha aqui, bebezinha. A joelha, a joelha aí. Nossa, paroliza. Eu fiz essa surpresa. Eu fiz essa surpresa pra você. Que raro, meu amor. Não, não. Não vai aceitar, vai dar essa. Não, tá me negando, que ele fez todo mundo. Tá te negando? Eita. Jesse. Vai, já, vou gritar aqui. Vou gritar aqui, eu sei a gente. Vai, vai lá. Que raiva, mano. Por que que você está aí? Que raiva. Jesse, 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 Jesse. A nossa entrou, viu? Jesse, pega o boquê de flor. Pega o boquê de flor. Pega. Pega o boquê de flor. E você não pegar o boquê de flor, vai ficar aqui. A joelha, pega o boquê. A joelha. A joelha. Olha quebrando tudo aí. Tá bom, gente. Acendei o boquê. Valeu, dá um abraço. Dá um abraço. Não, para gente. Dá um abraço. Cadê o abraço, Jesse? Abraço. 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 É o chifão, 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 é o chifão. É o melhor vídeo do ano, esse bate. Esqueço. Gostou assim, gostou assim. Gente, o que você achou de tudo isso, Jesse? Sua irmã querida que preparou. Você achava, sim, felizmente. Você gostou? Ah, felizmente. Você não vai escamar, não, vai de ágil. Vai de ágil, senão. Nossa, Jesse. E aí, você não gostou? Você deu um cheirinho? Cheira. Olha lá, o pessoal tá olhando. Dá um cheiro. A galera tem que saber que chega agora. Bora. Bora. Entre pro carro de vocês. Sejam bem-vindas. Ô, mano, para. Ainda bem que amanhã não tem aula. É o tempo do pessoal esquecer de tudo isso. Abre aqui. Nossa, que mancada, mano. Vai lá, entra. Tô casado. Entra, põe, leva o carro. Mano, acabou a convida dela aqui, né? Acabou. Mas acabou muito, velho. Não. É isso. Vai, mãe. Já tá descendo, eu tô na cara de carro agora. Vai lá, Jesse. Pro outro lado. Aqui é maior, tem que ser esse lado. Jesse, vai lá pro outro lado, Jesse. Nossa, que ótimo. Vai logo pro outro lado. Júlio, no cabelo. Cadê as suas amigas? Cadê a Daphne? Foi fora, Lesfone. Aêêê! A Daphne ia ganhar um boquê também. Nossa. Olha lá, a Daphne ia ganhar um boquezinho. E aí, Jesse, gostou da surpresa? Não, não gostei. Surpresa. Minha perna é grande. Era pra vir só o dois, a sogra entrou no meio. Eu entro sim, eu tenho que entrar. A sogra entrou no meio. Se não for, não vai. Eita. E aí, Jesse, o que você achou dessa surpresa que eu fiz? Você tinha contatinho, perdeu agora. A Jesse tá indo embora ali, ó. Nossa, que hora. Tá gostando, Jesse? Que raiva. Que raiva, mano. Ela tá feliz. Ela quebrou. Você tá quebrando as coisas? Ela quebrou. Mano. Mano, deixa eu ver. O que não é interessante mesmo é que o Jesse fala que aqui tem menino bonito. Não é onde, Jesse? Só tem moleque. Não, eu acho que é o que é isso, mano. Só tem moleque feio, mano. Não, mas é porque agora tá o pessoal da noite, né? Mas assim... Só moleque feio. Bora, monta nos carros. Bora, 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 bora. Nossa, que raiva, mano. E aí, Jesse, você esperava isso aí? Não. Mas eu não escutio o pedido. Não, mas deixa eu... Você fez o pedido? Não. Não, eu já sabia que ele ia me dar flor porque a Larissa postou. Só que, tipo, eu não sabia que ia ver se tanto de gente ia fazer um tumulto, mano. Aí todo mundo ficou... Olha lá, véi. Não, mano, o pessoal ficou tudo lá olhando, mano. Nossa. Ele vai fazer o pedido pra Jesse namoro agora. Você é pilato, você fala direto comigo. A gente tá falando que eu não sou pilato. Ô, Vini, ô, Vini. Você tem que passar na frente da casa da Daphne e entregar a flor, mano. Pra Daphne, rua, entregar a Daphne. Deixa pra outro conteúdo. Deixa eu ficar bravo, hein, mano. E a sobre, gente? Vai aquele pedido lá que você vai fazer? Você fica muito bravo, gente. Não gostei. Não gostou. Eita, Jesse. O pedido de receber na rosa. Gostou da flor? Demorou pra receber a flor. Não, mas ela gostou. Gostou, Jesse? Chapou, mano, de vir aqui na escola. Gostou sim. Ô, sogra. Fala pra seu filho. Mano, que ódio, mano. Que ódio. Nossa, ele te deu todo carinho. Não. Ela me trata assim, gente. Ela só me trata mal, mano. Ah, só as coisas que ele tá falando, mano. É verdade, é mentira. É? Tá aí dentro ali, ó. Gente. Pra causar, mano. Pra causar, pra poder fazer isso que fez. Nossa, que ódio. Primeiro que chegou de camarada. Esse conteúdo, gente, eu quero 100 mil nesse conteúdo. 100 mil. E se fizer 100 mil, agora a gente vem com a aliança. Aí vai ter o pedido oficial. Você é louco! Aí vai ter o pedido oficial. Vai entrar dentro da sala de aula dela. Nossa, já pensou? É! Que ódio. Chapa com o menino. Você se encalhou, gente. Ainda bem. Ainda bem que amanhã não tem aula. É o tempo do pessoal esquecer de tudo isso. Não, mas não vai esquecer. E a gente veio de camarada já preparado. Foi tudo um preparo que eu fiz. E é pra todo mundo já ficar observando o que que ia rolar. Entendeu? Na hora que vai descer, o pessoal já ficou tudo olhando. Na hora que a Jess chegar. Agora, da próxima, bater 100 mil. Vai vir uma caixa de som. Jess. Você é louco! Nossa! Estoura, mano! Vai estourar, vai estourar. Nossa! Eu tô me dirigindo aí no caso do som. Um monte de bexiga. Um monte de bexiga. Jess, estou aqui na frente pra declarar o meu amor pra você com esse boquete de flor. Jess, bebê. Gente, por que que minha família é assim, cara? Gente, deixem muito like. Vou continuar esse vídeo aqui, a parte 2. Tem a parte 2 ainda. Já vamos pro próximo. Tá dando já uns 20 minutos. Tchau, tchau. 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 Tchau.